Ah, pai, eu piro aos Açores. Ora, bom dia. Bom dia, Vicente. Andava à tua procura. Não viste as manhãs 360 da Rádio Observador? Facebook, YouTube, estamos em Visual Radio, como se diz hoje em dia. Ah, mas o quê? Mais especificamente o noticiário das sete? Não te peço tanto, não te peço tanto, que sei que é só hora. Estás no teu merecido descanso, no teu sono, beleza, não é verdade? Sabes que és corpo, não se alimenta só de barritas. Também é sono. A certo é que ias ter gostado muito do fact-check do Pedro Rainho e o bom ou mal eu vi lá, não viste. Oh, Vicente, conheces-me há quanto tempo? Tu sabes que nessa altura, nessa hora, estou entre transportes, apanho um metro, autocarro, um bocadinho. Mas eu que tinha estado suficiente para saber que tinhas carro, Rita, o que é que lhe fizeste? Deixaste de usar? Não, deixei de usar. Uso só para o estritamente necessário e o ambiente agradece. Imagino que seja por isso. Eu não consegui ver! Eu não consegui ver! Imagino que seja por isso, mas não conseguiste ver, estás a precisar de óculos. Deves estar a ficar sagueta. Não, não. Já tenho óculos e sou sagueta, mas eu consigo ver muito bem de perto. Inclusive, aquelas letras pequeninas dos medicamentos, das bulas, consigo ver. É um dom! Mas tu não estás em ti, Rita Camaroneiro? O que é que se passa? Então é o quê? Há qualquer coisa aí? Ah, se já me perguntas. Eu precisava de um raio de visão novo que me permitisse ver melhor. Elabora! Também está a apanhar do ar, sim. Eu precisava de um raio de visão novo com uma super bateria que me permitisse ver todos os detalhes sem estar ligada a uma ficha. Um raio de visão novo, fininho, leve... Expliquem-me como se eu fosse burro que eu não estou a apanhar nada. Um raio de visão novo que apanhe 5G com processador à maneira. Isto da visão é muito importante. Calma! Não podemos cansar nos olhos. Calma, calma, calma. Calma, que isto é uma indireta. Rita, tu queres um telefone novo da Vorden, não é verdade? Não fui eu que disse, foste tu. Mas já agora... E se vocês são como eu e não conseguem pedir presentes ou mandar indiretas? A tua foi boa. A tua indireta até foi boa. Mas a Vorden pode ajudar-vos. Se são como a Rita, basta ir ao site da Vorden. Vorden.pt Exatamente. E por lá encontram um botão ao lado dos produtos da Vorden um botão para mandar indireta. Basta escolher o que querem para este Natal, mandar indireta e depois esperar que alguém apanhe. E voilá! Depois não digam que não somos amigos. Somos bastantes. São domiguinhos. Muito íntimos. Caricaturas. De quê? Um abraço.